Oi pessoal, aqui é a Bruna e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre inglês, sobre ler livros de inglês e sobre como eu aprendi inglês. Bom, assim que eu aprendi a ler e escrever, meus pais me colocaram no curso de inglês. Eu praticamente fui aprendendo português junto com o inglês, então já faz mais ou menos uns 15, 16 anos que eu aprendi inglês. Eu estudei no IASIS de curso de inglês até mais ou menos uns 14, 15 anos. Nessa época eu já tava terminando o curso, eu tava cansada já da aula, dessa rotina de ter que ir pra aula de inglês e tal. E aí eu parei, eu não cheguei a concluir oficialmente, pegar o certificado do curso e também a escola botou um pouco de dificuldade pra isso. Eu queria fazer o teste pra terminar, eles não queriam deixar, queriam que eu fizesse mais um semestre de aula, um ano de aula. E aí eu fiz o TOEFL, que é um exame internacional que existe pra provar a proficiência da pessoa em inglês. Tirei 98 de 120. Na verdade, eu não me orgulho tanto dessa nota, eu sei que é nota boa, mas eu queria mais de mim. Então eu pretendo fazer o IELTS em breve, o IELTS tem outro sistema de nota. Bom, eu fui aprendendo inglês como qualquer outra pessoa aprende, eu fui aprendendo aos pouquinhos, e com musiquinha na aula, com exercício. E eu lembro quando eu era pequena que eu tava assistindo muitas coisas da Disney, muitas VHS, eu reclamava que às vezes meu pai viajava e não trazia pra mim. E uma vez ele foi pros Estados Unidos e trouxe pra mim um VHS, uma fita cassete, em inglês, completamente em inglês, era até de Space Jam. E eu não entendia nada do filme, eu não entendia uma palavra que ele dizia do filme, mas eu queria porque eu queria ficar assistindo, porque eu adorava esse filme. Eu acho que essa proximidade com o inglês desde cedo também me ajudou muito. Músicas em inglês eu já escutava bastante, eu lembro que meu irmão tocava violão na época, e aí eu queria ficar cantando do lado dele, tocando violão. Eu decorava as letras em inglês mesmo sem saber o que elas significavam. Eu decorava os sons e como é que eu ouvia elas tocando, e aí aos poucos eu fui aprendendo. Eu até lembro que a primeira música que eu aprendi de inglês de verdade, que eu conseguia falar as palavras exatamente, era Wherever You Will Go, do The Calling. Eu sou velha, gente. E quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, né, de novo nessa fase, eu comecei a ler inglês, que eu tinha que continuar estudando de alguma forma, senão eu ia acabar perdendo. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei em inglês pra poder ler foi Romeo e Julieta, foi uma edição bilingüe. Eu tava louca aqui querendo ler inglês, Old English, a coisa mais difícil do mundo, é ler o dialeto de Shakespeare original. Mas eu fui, eu li, eu ficava olhando do lado pra me ajudar e tudo, e eu lembro que pouco depois eu li Orgulho e Preconceito em inglês. Eu tava muito louca, né, eu queria, tipo, ler os clássicos mais difíceis de todos, mas assim, eu pensei que se eu conseguisse ler esse, eu conseguia ler outras coisas. Então eu li Orgulho e Preconceito, consegui. E lógico, a gente sempre tem uma dúvida em uma palavra ou outra, mas nesse caso eu ia atrás pra pesquisar a palavra, então eu entendia pelo contexto. Hoje em dia se eu for ler, eu tenho um vocabulário bem melhor, então provavelmente eu vou entender bem melhor a obra. Depois disso eu não sei dizer pra vocês a ordem exatamente do que eu fui lendo, mas eu fui comprando alguns livros, eu fui atrás, ficava vendo filmes sem legenda, seriados sem legenda. Eu sempre tive esse contato muito forte com o inglês, eu fiz intercâmbio, no intercâmbio eu comprei alguns livros em inglês e comecei a ler. E eu acho que muita gente quer aprender a ler em inglês, até pra poder fortalecer o idioma, alguns porque querem comprar outras edições dos livros, porque às vezes o livro não vem pro Brasil, ou então demora pra vir, e eu acho isso ótimo. Eu acho que é uma das melhores formas de exercitar o idioma, além de fazer intercâmbio e conversar com alguém. Bom, se eu posso dar três dicas pra vocês, essas dicas são as seguintes. A primeira é, não tentem fazer o que eu fiz, que foi muita loucura, pode ser desmotivador pra vocês, que é tentar ler clássicos da literatura em inglês. Muitos clássicos tem o inglês antigo, o inglês diferente, que não é mais o que vocês estudam em cursos, o que a gente fala hoje em dia. Então pode atrapalhar um pouco. Alguns livros tem uma linguagem mais específica, alguns detalhes. Então tentem se manter aos livros contemporâneos se vocês gostam. Dica número dois é leiam o que vocês gostam. Por mais que seja legal pegar umas recomendações de alguns livros que são fáceis, que são bons pra iniciantes em inglês, procurem algo que vocês realmente gostam. Eu agora tô estudando francês, e eu peguei um livro em francês que eu já tinha lido em português, e eu vou tentar lê-lo, lembrando da história, dos detalhes, pra facilitar a minha vida. Não precisa ser um livro que vocês já leram, mas talvez um livro que vocês queiram muito ler, e que vocês tenham a chance de ver em português também, ou conheçam já a história, pra poder familiarizar e poder vocês se situarem melhor. Ainda mais pra quem tá bem no comecinho. Eu acho que o que ajuda mais na hora da leitura, e na hora da gente aprender a falar inglês, e ler inglês, é realmente a gente gostar disso. Se a pessoa não gostar, se a pessoa não tiver essa motivação, não vai adiantar muita coisa. E a terceira dica que eu tenho pra vocês é, não fiquem desmotivados se vocês não conseguirem ler um livro de cara. Não dá pra ler Guerra dos Tronos, né, da primeira vez. Não dá pra ler Os Miseráveis a primeira vez. Eu, muita gente, tem dificuldade em algumas palavras. Algumas obras em inglês são muito maçãs, pra mim, quais sejam menores, e outras são bem mais rápidas, bem mais fluídas. É realmente uma questão de selecionar bem o que você quer ler, o que você quer aprender. Eu sou contra marcar e scar o livro, mas eu encorajo vocês a fazerem isso, porque ajuda, né, se você grifar as palavras que você não entendeu, você depois olha quão pouco você não entendeu no livro. Então, se você quiser anotar do ladinho, algum dia reler o livro, tem lá o que significa. Bom, não é só ler, vocês têm que ouvir, vocês têm que conversar, vocês têm que se imergir todo nessa cultura, pra poder entender melhor alguns detalhes. Pra quem vai ler alguma coisa contemporânea, tem muitas gírias, tem muitas expressões. Talvez vocês não conheçam das aulas, as aulas de inglês são bem mais práticas, são bem mais certinhas de inglês. Isso é uma coisa que vocês provavelmente vão aprender em seriados, ou conversando com alguém. Bom, e agora, pra finalizar, eu queria falar pra vocês o que é o inglês pra mim. O inglês pra mim é como se fosse português. Às vezes eu tô falando com alguém e eu não consigo achar uma palavra em português pra expressar o que eu quero dizer. Assim como às vezes eu não consigo achar uma em inglês pra expressar algo que eu sei em português. O inglês eu aprendi desde que eu era pequena, então pra mim é realmente uma segunda língua. É o meu curso de graduação, é a profissão que eu quero seguir. Então não tem coisa mais presente na minha vida do que o inglês, e não tem coisa que eu goste mais de fazer. Eu acho que se é uma coisa que eu sei, que eu sou boa hoje em dia, que eu tenho certeza nisso, que eu me orgulho mesmo, é falar em inglês, escrever, ouvir, conversar. E eu espero que vocês também tenham esse conforto um dia, essa confiança pra falar isso. O inglês é uma língua relativamente difícil, não é uma língua latina como o francês e o espanhol, então ele não é tão próximo do português. Mas não é nem um bicho de sete cabeças. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Por último, eu queria dizer que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser mais alguma dica sobre ler em inglês, e livros em inglês, essas coisas, deixe um comentário de vocês aqui embaixo que eu vou responder. Foi um vídeo realmente muito básico, mas espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu VEDA número 6, e eu vejo vocês amanhã.